A todos que estão entrando, então a gente vai só esperar mais um, dois minutinhos para todo mundo entrar e a gente já começa. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos começando. A gente já está com mais de 80 pessoas assistindo. Então, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Guilherme Patinho. Eu sou um dos responsáveis pelo relacionamento com as empresas associadas na Câmara Brasileira da Manhã. O webinar de hoje faz parte de uma série de webinars que a Câmara está organizando nesse período de quarentena e isolamento social. Então, a gente está fazendo webinar desde o dia 1º de abril. A gente já tem vários marcados até o final do mês. Vamos continuar, provavelmente, até durante o mês de maio com essa série de webinars. A gente tem trazido diversos temas, desde temas jurídicos, gestão de equipes, tributários. E voltado para um grupo que é sempre muito ativo na Câmara e que participa muito das nossas atividades, que é a área de secretariado, as secretárias executivas das nossas empresas, a gente resolveu fazer esse webinar para atender também esse público também, que é um tema muito atual, já que já faz alguns anos que eu, pessoalmente, sou um dos responsáveis pela organização dos eventos secretários. E já faz um tempo que as secretárias comentam que o secretariado remoto tem se tornado cada vez uma tendência maior nas empresas, não só pelas secretárias estarem fora das empresas, mas muitas vezes os chefes estarem fora das empresas. Então, muitas já vêm se adaptando nos últimos tempos, mas, consequentemente, agora, com todo mundo em casa, muitas foram obrigadas a, repentinamente, estarem 100% em casa e 100% à distância. Então, a gente trouxe hoje a Isabela para comentar um pouquinho com vocês sobre essa parte do secretariado remoto, dar algumas dicas para vocês de como lidar com isso, quais são os principais impactos para a produção de vocês e também como que isso impactará o futuro do secretariado para os próximos anos, quando toda essa situação acabar, como que isso vai deixar a área de vocês. Antes de eu passar a palavra para a Isabela, eu tenho só mais última consideração a fazer. na parte de baixo da tela de vocês tem uma barra preta com várias configurações e uma dessas, desses tecladinhos é o Q&A. Eu vou pedir que qualquer pergunta ou comentário que vocês tenham a fazer para a Isabela ou qualquer outro comentário que vocês queiram compartilhar, o que está acontecendo nas empresas de vocês, para vocês centralizarem tudo isso no Q&A. No final, após a palestra da Isabela, a gente vai reservar uns 15, 20 minutinhos no final para a gente só responder essas perguntas e ajudar vocês com essas dúvidas mais pontuais que vocês tenham. Então, centralizem tudo nesse Q&A porque é de lá que eu vou estar tirando todas as perguntas para fazer para a Isabela. Então, agora a Isabela é com você. Obrigado a todos por estarem assistindo. Obrigada, Guilherme. Boa tarde e já quase boa noite para todos os participantes. Meu nome é Isabela Martins. Eu sou graduada em Secretariado Executivo Trilingue pela Universidade Federal de Vistosa. Desde 2014 eu atuo como Secretária Executiva. E desde 2016 eu comecei a trabalhar como Secretariado Remoto. E eu percebo muito mesmo como que de 2018 para cá, essa questão do Secretariado Remoto começou a ficar cada vez mais ativa, mais presente. Como que as empresas e até as próprias secretárias começaram a prestar muito mais atenção nisso. E eu acredito, principalmente agora, que a gente precisou pensar em novas formas, novas considerações a respeito que o Covid-19 tem nos convidado, de pensar como a gente vai fazer, qual é o novo papel, qual é a nova configuração do secretariado nas empresas e também no mercado de trabalho como um todo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, montei um mapa mental para a gente poder pensar um pouco quais são as realidades, né? As diferentes realidades que a gente tem vivido aqui. Eu penso e conversei com várias secretárias. Eu já fiz parte do hub de secretárias da Câmara Americana, né? De Belo Horizonte, onde eu conheci várias secretárias. E tem compartilhado muitas coisas com várias delas. E aí a gente pensou, pensou em algumas coisas que a gente tem vivido realidades, várias realidades, né? São realidades diferentes. A gente tem vivido a realidade da secretária que está trabalhando em loco, né? Não foi dispensada para o home office, mas está trabalhando com um horário reduzido, diferente de boa parte do resto da equipe. Então, isso acaba tendo muito impacto na comunicação, nas próprias atividades. A gente tem também a realidade da secretária que trabalha, que o executivo está em loco, né? Ele está em loco, o executivo e a equipe está remota, né? Então, a gente tem essa questão também. A gente também tem a realidade das secretárias que estão 100% de home office e a equipe também está de home office. E a gente também tem as secretárias que estão de home office, porém precisam conciliar com outros trabalhos e outras demandas, como, por exemplo, estou de home office, mas o meu filho não está tendo aula. Então, além das minhas obrigações, né? Dos meus deveres, do meu trabalho, eu ainda tenho que lidar com essas questões. E muitas outras realidades, mas eu acho que essas aqui são as que mais estão realmente borbulhando, né? E que eu vou trazer mais aqui para a gente poder conversar. Eu vejo muito que nós, secretárias, a gente tem que pensar que nós somos demolidores de burocracia. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, sabe? Muita gente vê, às vezes, a gente na empresa como... Ah, olha, lá vem ela, quer aquele documento, me cobrar aquele documento, quer ver horário de reunião, quer acertar a agenda. E ver a gente, muitas vezes, trazendo essa questão burocrática mesmo. Mas, na verdade, eu imagino, assim, é uma coisa que eu penso, é que nós somos demolidores dessa burocracia, sabe? E onde que eu aprendi, principalmente, que nós devemos ocupar esse papel? Eu aprendi isso quando eu trabalhei na SambaTech, que é uma das maiores startups do Brasil, referência a empreendedorismo. Onde eu tive a oportunidade de assessorar o Gustavo Caetano, que é o presidente da empresa e toda a diretoria. E o que eu mais aprendi lá com o Gustavo e todo mundo da SambaTech foi que todo mundo, todos nós somos empreendedores, entendeu? Todos nós somos empreendedores nos nossos carros. E o empreendedorismo, ele é um tripé, ele possui um tripé, né? Que é, principalmente, flexibilidade, poder de adaptação e resiliência. E eu acho que, mais do que nunca, a gente está precisando ser empreendedores, né? A gente está precisando empreender nas nossas áreas, porque a gente foi posto a pensar uma nova configuração do nosso trabalho. Então, a gente estava muito acostumada, pelo menos, acho que as atividades que eu mais desempenhei como secretária executiva em grandes empresas, eu tinha duas principais funções delimitadas. Eu cuidava muito da parte de viagem e cuidava muito dessa parte de eventos, de reuniões, receber as pessoas no escritório, organizar as reuniões, organizar os almoços, organizar os jantares, os eventos mesmo, de conferência. E agora, essas duas principais funções, elas são totalmente diferentes, não é? A gente teve todas as viagens canceladas. A gente não consegue nem prever quando vai acontecer as viagens, né? Então, geralmente, na agenda de executivos que a gente atende, é uma viagem atrás da outra, né? Muita coisa, a gente precisava conciliar, muito voo, isso, aquilo. E agora mudou totalmente a configuração. A gente já não está tendo tanto isso mais, porque as viagens foram canceladas, então não tem mais isso, né? Em contraparte também, essa questão do evento, a gente não consegue controlar isso também, né? A gente não consegue mais planejar os eventos da forma que a gente planejava. Os almoços, as reuniões. Então, a gente tem que pensar numa nova fórmula mesmo de como desempenhar as nossas principais funções. Então, eu imagino que a gente precisa muito agora empreender na nossa função. E a gente vai precisar muito desses três principais chavezinhas, sabe? Da flexibilidade, o poder de adaptação e a resiliência. Não só nós, secretários, mas como todo mundo, né? Todo mundo que faz parte do mercado de trabalho, vai precisar mudar um pouco essa chave e focar muito nesses três principais elementos que formam o tripé do empreendedorismo. Em contraparte disso, a Disney, que pra mim, pelo menos, a Disney é a empresa, assim, que tem um modelo de inovação, assim, que ele é um espelho e a gente precisa se espelhar nessas coisas, né? A Disney, ela tem uma referência de atendimento ao cliente, a Disney é referência em inovação, a Disney é referência em cartela de produtos, porque eles têm uma gama de produtos, assim, a Disney não é só um parque de diversões, né? A Disney tem as produções Disney, que são os filmes, tem as viagens deles, né? Eles não têm só os parques, eles proporcionam a experiência Disney. Então, assim, pra mim, a Disney é uma grande referência em inovação, em flexibilidade, em poder de adaptação e resiliência. E eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que são três formas de pensar. E eu sempre tento trazer isso pra minha realidade. Desde que eu li esse livro, Como a Disney Encanta Seus Clientes, eu resolvi aplicar isso pra minha realidade, sabe? E aí, como que eu faço isso? Eles têm três formas de pensar. Então, primeiro, é o pensamento sonhador, que é de fazer algo diferente. Aí tem o pensamento realista, e depois o pensamento crítico, né? Então, como agora, né? Vamos pensar agora. A gente já tá aí mais ou menos um mês, né? Nessa nova configuração de trabalho, e a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, quando começou lá, eu lembro de algumas pessoas comentando assim, Ah, será que até o final de março, abril, a gente já deve estar liberados, né? Vamos, então, tomar algumas medidas. Eu vi muitas empresas que enviaram seus funcionários de home office apenas com seus computadores e que agora estão cogitando até a levar alguns objetos mesmo, né? Pra poder influenciar, que influenciam ergonomicamente no trabalho, como cadeiras, teclado, mouse, suporte pra notebook. Então, assim, o home office, ele é composto de muito mais coisas, né? De muito mais elementos do que a gente imagina, né? E quando a bomba explodiu, né? Quando o Covid falou assim, Vamos precisar readaptar, vai todo mundo pro home office, vamos nos adaptar, a gente pensou realmente muito ali do básico, né? A gente pensou ali em levar o nosso computador, o nosso mouse, às vezes o teclado, mas a gente não pensou na cadeira. E aí, às vezes, a gente não tem uma cadeira muito confortável, e aí a gente não tá conseguindo ficar muito tempo sentado, porque a gente não tá ali num ambiente... Não construiu um ambiente legal pro trabalho. Então, a gente tem que pensar que quando a gente vai construir um home office, alguma coisa nesse sentido, ele não pode ser uma coisa, assim, passageira, sabe? Então, a gente tá tendo que começar a traçar como realmente, assim, pensando em... Como eu vou fazer pra que seja bom agora? Então, eu acho que esse modelo de inovação da Disney faz muito sentido, porque é pensando mesmo, né? Quando eu resolvi montar aqui o meu cantinho de trabalho, Eu queria, eu sabia... Eu trabalho no meio de home office já há muito tempo, e eu sabia que eu ia ficar muito tempo aqui no meu canto, né? E eu falei, quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que eu sinta prazer em sentar nessa cadeira, que eu tenha prazer de passar muito tempo aqui. Que se eu paro pra pensar, antes da Covid-19, eu já ficava em casa praticamente o dia todo também, né? O home office, né? Quem trabalha remoto, já tem muita essa característica, né? De... Isso que muita gente tá vivendo agora já era uma realidade, pra muita gente já era minha realidade, de fato. Então, eu consegui pensar tudo isso com mais calma, né? Por exemplo, planejar o meu local de trabalho com mais calma. E eu pensei realmente em fazer algo diferente. Então, eu trouxe muitas coisas coloridas, porque eu gosto. Então, aqui de frente pra mim, né? Pra me estimular mesmo. Eu coloquei alguns cartazes coloridos, eu coloquei post-its coloridos, com coisas que me motivam, que me fazem bem. Deixo sempre perto de mim muito lápis de cor, porque eu gosto dessa parte de... Acho que ativa a minha criatividade. Então, às vezes, eu tô precisando pensar em alguma coisa, sair um pouco da caixa. Então, eu já pego o lápis de cor. E já tá tudo aqui muito, muito próximo pra mim. Eu tive tempo, né? De pensar em como eu ia estruturar o meu home office. Porque eu já trabalhava de home office antes disso acontecer. Então, eu acho que é realmente pensar como que é fazer algo diferente, mas não precisa ser algo assim, nossa, eu vou fazer... A cadeira vai ser assim, a cadeira vai ser assado. Não precisa ser... Precisa ser diferente, assim, pra você. E, como eu montei o meu escritório, é muito diferente de todos os escritórios que eu já tive, né? Nas empresas. Ele é único, ele é meu, ele tem uma parede diferente pra mim. Eu nunca tinha trabalhado com uma parede diferente pra mim. Porque eu sempre... Todas as empresas que eu trabalhei eram aquele pano, né? Então, era mais vidros. Então, eu tive essa oportunidade, coloquei luzinhas e tal. Então, pensar mesmo, né? Pra ficar uma coisa bem legal pra você, pra fazer você se sentir. E aí, quando a gente tá sentado num lugar que faz a gente bem, isso traz muita gente pra parte da realidade. O que é preciso pra gente fazer acontecer? Então, tem muitas coisas acontecendo na empresa, muitas configurações diferentes. Tem muita gente que tá trabalhando de home office, tem gente que tá lá em loco. O meu executivo tá longe de mim, ele já ficava muito longe de mim, porque às vezes ele viajava, mas agora é numa configuração diferente. E o que a gente precisa fazer pra poder acontecer, né? Quais são as coisas que eu preciso realmente pensar, enxergar e fazer pra que eu consiga fazer esse home office acontecer, né? E é legal também a gente pensar nas barreiras e nos pontos fracos. Porque, por exemplo, quando você monta o home office dentro de casa, e eu estou enfrentando isso, eu moro com os meus pais. E só que, como eu sempre trabalhei de casa, só que eles estavam trabalhando enquanto eu trabalhava de casa. E agora eu tô enfrentando essa nova configuração, que é estar trabalhando de casa, como eu sempre trabalhei, porém, agora com eles aqui. Entendeu? Então, é realmente um ponto diferente que veio, mesmo nessa configuração que eu já tinha, e aí de nova adaptação, de às vezes interromper, de querer fazer perguntas, e eu tava, por exemplo, em reunião. Então, a gente vai identificar vários pontos fracos, né? Lembro quando eu comecei a fazer home office, eu fazia home office de pijama, porque, ah, né? Então, eu ia ficar em casa, ninguém ia me ver, reunião só veio daqui pra frente, né? Então, tinha muito problema, né? Fazer reunião de pijama. E eu comecei a reparar que isso era um ponto fraco pra mim, porque quando eu não me arrumava, mesmo que arrumar, não seja, eu acabei perdendo o hábito de passar maquiagem mesmo, mas, se arrumar, sabe? De pôr uma roupa, de passar perfume. Eu faço perfume, vocês acreditam nisso? Passo perfume, eu vou ficar aqui, meu quarto, e eu tô pronta. Mas, faz pra mim, entendeu? Porque eu identifiquei que isso era um ponto que afetava a minha pijama. Era um ponto, que era um ponto fraco e que eu transformei ele pra realmente não impactar tanto. Então, eu acho que isso, a gente identificar mesmo, né? Como que a gente vai inovar dentro dessa nova, dessa nova configuração, é muito importante, sabe? e pode parecer às vezes um papo um pouco motivacional, mas que faz muita diferença, sabe? Se acordar, pensar, como que vai ser, como que você vai se comportar ali, isso faz muita diferença. E eu acho que uma coisa que a gente não tinha muito tempo pra fazer, quando a gente tava lá na empresa, porque quando a gente tá na empresa, é uma loucura, né? Uma confusão, muita coisa, muita gente, toda hora um vem perguntar uma coisa pra gente, parece que a gente não tem tempo pra nada, não tem tempo pra respirar. E agora, pode ser que seja a mesma coisa, porém, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui no celular, todo mundo aqui no computador. Então, são realmente formas diferentes e que a gente pode adaptar. Uma coisa que eu acho muito legal pra quem trabalha de home office e que eu não tinha o hábito de fazer, quando eu trabalhava em empresas, é o hábito de reuniões diárias. Muitas empresas já fazem isso em algumas áreas como produto, porque esse modelo de reunião diária, ele é muito a ver com o Scrum, que fez muito sucesso. Quando um professor de universidade resolveu revolucionar a fórmula, né? de informações do FBI, tem o livro lá, O Poder do Hábitro, muito legal. E aí, ele fala uma coisinha que eu acho que é muito importante a gente adotar agora e que, às vezes, em loco, na empresa, a gente negligenciava um pouco. Que é, a gente tem reuniões diárias. Eu não sei vocês, eu acho que cada uma tem uma realidade muito diferente, né? Acho que o universo dos secretários é um universo que tem uma gama tão diferente, né? Tão vasta. Cada empresa é tão única, né? E cada executivo é tão único também, né? Porque, às vezes, você acessora uma diretoria inteira e aí cada um é de um jeito e aí você tem que se adaptar para cada um. Então, realmente, a gente precisa ser ali muito flexível, muito resiliente. Mas uma coisa que a gente não faz é reunião com os nossos executivos. Vocês têm o hábito? Vocês tinham o hábito de fazer reunião com o seu executivo, de falar, de conversar, de falar para ele, assim, ah, hoje eu fiz isso, eu tive dificuldade de fazer aquilo. Uma reunião mesmo, porque eu sinto que várias, assim, é uma coisa que eu sinto, né? Acessão das áreas, os trabalhadores, administrativo, financeiro, enfim, eles têm esse tempo, muito isso, esse contato, né? De falar, de conversar, o que fez, o que vai fazer e, às vezes, a gente não tem tanto isso com o executivo, justamente porque a agenda dele é tão louca, a gente tem que otimizar aquela agenda tão louca que, às vezes, a gente não se coloca um tempo para fazer aquilo. E aí, uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava em uma empresa era de almoçar, tentava almoçar, nem sempre era possível almoçar, mas pelo menos fazer uma reunião ali de 15 minutinhos. Não dava para... O nosso intuito era fazer por semana, mas muitas vezes não dava muito por viagens, né? Mas foi uma coisa legal que a gente tentou fazer sempre que dava, sempre que o executivo estava em loco. era de realizar essas reuniões diárias. Então, você está aí bem falando dessas reuniões diárias, Isabela, o que é isso? É a gente conversar mesmo, né? O que você fez desde a última vez que nos falamos, o que eu farei, né? Antes da nossa próxima reunião, então, quais são os próximos passos que a gente vai conversar aqui agora, até a próxima vez que a gente vai conversar, e as dificuldades que eu enfrentei para fazer isso. E eu acho que isso faz muito, muito, muito sentido quando a gente está remoto. Acho que mais do mais do que nunca, assim, sabe? Quando a gente está remoto, a gente precisa a gente precisa disso, desse momento com o executivo e às vezes até uma prática legal do próprio executivo aplicar com o resto da equipe dele, né? Que é essa metodologia Scrum, que é isso. Você falar, ah, eu fiz isso, foi isso que eu fiz hoje, isso que eu farei na próxima e essas são as dificuldades que eu enfrentei. E por que é importante fazer isso? Mais do que nunca, a nossa comunicação, ela está fragilizada, né? A gente precisa conversar com as pessoas como a gente conversava pessoalmente, não é? A gente precisa das informações igual a gente precisava quando a gente estava lá na empresa. Só que quando eu precisava falar com a Maria, eu ia, eu podia ir lá na mesa dela, eu podia ligar no ramal dela, eu podia mandar uma mensagem para ela no nosso sistema aqui, e aí era só às vezes dar um tchauzinho para ela e falar assim, apontar para o computador para ela poder dar uma olhada, né? Ver, ah, te mandei uma mensagem lá, você viu? Será que agora não, né? Agora ela está na casa dela, eu estou na minha casa, e aí? E aí, às vezes, eu tento mandar um áudio para ela e aí mando um áudio super grande e ela não escuta, às vezes, com presença, ou às vezes eu recebo um áudio grande e não escuto com presença, ou às vezes eu mando, né, algum texto, né, escrevo o que eu quero dizer e não obtenho na hora que eu gostaria ou na hora que eu preciso, né? Eu tenho conversado muito com algumas amigas que são secretárias e elas falam, eu estou com muita dificuldade de obter respostas, eu acho que de todo mundo que eu conversei, isso foi o que eu mais ouvi, eu estou com dificuldade de obter respostas, estou com dificuldade, às vezes, eu mando, eu consigo me organizar, porque geralmente, né, geralmente, né, nós somos um pouco mais organizados, né, nossa secretária, somos um pouco mais organizados que o demais resto da equipe, então, às vezes, a gente consegue organizar muito bem a nossa agenda, a agenda do executivo, e aí a gente, como a gente ajuda ele, né, a gerir a agenda dele, então, a gente consegue fazer com que tudo flua muito bem, mas como a gente não gera a agenda de todo mundo, de toda a equipe, às vezes, fica complicado essa comunicação, né? Então, quando a gente faz essa reunião diária, a gente consegue expor esse ponto, a gente consegue virar e falar, olha, a minha maior dificuldade dessa semana foi conversar com você, a gente não teve essas respostas no tempo solicitado, eu precisava inserir esse ponto no relatório, na ata, e não deu certo, porque agora a gente está tendo que fazer ata online, né, e sempre que eu vi na parte de ferramentas, eu vou ensinar um truque que eu acho que ajuda muito. Então, a gente precisa às vezes dar respostas das pessoas rápido e a gente não tem, mas a gente precisa muito flexibilizar isso e entender, né, que a comunicação, eu até brinquei aqui, né, a comunicação agora ela precisa ser precisa, né, mais do que nunca a gente precisa de clareza, principalmente porque todo mundo já está com muitas dificuldades de se readaptar o novo cenário, de se readaptar as novas configurações. Então, se a gente ficar realmente não enviar uma mensagem clara e objetiva, a gente realmente vai ter muitas dificuldades, né, de se relacionar e de passar para a empresa. Então, eu acho que essa reunião diária pode ser que no presencial ela não fazia muito sentido porque você já via as pessoas o tempo todo, mas às vezes você alinhar com o seu time, com o seu executivo de no fim do dia, né, igual todo mundo mais ou menos umas seis, cinco e meia se despede, né, inserra suas atividades, vão ali uns dez minutos, né, e assim, coisas pontuais, sabe, não é para ser uma reunião longa, é uma reunião tipo eu fiz isso, quero fazer isso da próxima vez, tive dificuldade daquilo, entendeu, e pronto. Geralmente a gente brinca dar um minuto por pessoa, que aí, lógico que no início pode ser que um minuto tenha um pouco de dificuldade, mas eu acho que depois vai treinando e aí fica uma coisa super rápida, super dinâmica, esse método é muito utilizado nos designs de sprints, né, das empresas quem aí aplica design sprint em produto, quem aí é do time de produto, é secretária do hub de produto, deve já ter ouvido falar dessa técnica, mas eu acho que ela faz muito sentido para a gente, principalmente agora que a gente está remoto, então a gente precisa conversar melhor com as pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que eu uso, que eu já trabalho remoto tem quatro anos, vai fazer quatro anos em novembro, na verdade, então tem três anos e meio. e precisei muito adaptar as informações de comunicar com as pessoas, porque quando eu precisava falar com ela, eu não pedi lá na mesa dela, né, porque estava na minha casa, às vezes até cidades diferentes, então precisei adaptar muito. Já adotei esse esquema de, hoje eu sou secretária apenas de empreendedores, então não necessariamente recebo demandas de equipe, recebo geralmente mais do executivo, mas já trabalhei remoto com equipe e uma coisa que eu fazia muito é uma técnica que agora eu vou ensinar para você e pode ser que para pessoas, para secretários que trabalham em empresas grandes, que possuem próprio sistema, talvez isso não faça tanto sentido. Eu acho que essa técnica primeira agora que eu vou falar um pouquinho, que fez muito sentido para mim, ela fez muito sentido no sentido de realmente quando eu consegui acho que pequenas pequenas empresas assim, sabe? Empresas que não possuem um sistema próprio porque empresas maiores geralmente possuem um próprio sistema de comunicação é tudo dentro do próprio sistema então fica um pouco mais complicado às vezes o próprio sistema já tem esse recurso mas essa dica é principalmente para quem trabalha nas pequenas empresas que eu acho que faz muito sentido e é uma excelente forma de você conseguir controlar todas as demandas dessas pessoas que você não está vendo que elas estão na casa delas e você está na sua casa Uma coisa que eu fiz foi quem aí usa o Trello tem muita gente que já usa o Trello pode ser uma ferramenta legal de usar eu uso outra que chamo Azana eu vou falar dela daqui a pouquinho mas uma coisa que eu fiz e que funcionou muito bem para mim talvez possa fazer sentido para vocês é que eu combinei com as pessoas como eu não estava na empresa como eu trabalhava da minha casa e as pessoas precisavam falar comigo me pedir coisas o que eu combinei com elas ao invés de você me enviar para o WhatsApp ou você me enviar pelo Slack Google Hangout enfim a forma de comunicação que a empresa utiliza que tal você me abrir um chamado tem muita empresa que já faz isso empresas maiores como eu mencionei mas as empresas pequenas não costumam adotar essa prática e eu acho ela muito legal que é você abrir um chamado então por exemplo ela precisa marcar uma reunião com o CFO tal horário é sobre esse assunto não sei o que e aí a pessoa fala e abre um chamado para mim como que ela abre esse chamado eu não entendi ela vai responder um Google Form um formulário do Google mesmo que a gente faz e ela vai colocar lá a demanda dela a minha demanda é marcar uma reunião com a executiva a minha demanda é montar uma sala remota para uma reunião grande que eu vou ter com o cliente ah eu preciso de ajuda para pensar naquela agenda eu preciso de ajuda para ver se você pode ajudar isso aqui no escritório eu preciso de ajuda com algumas demandas de planilha enfim as várias demandas que as pessoas vão precisar de ajuda que as pessoas vão pedir para você uma coisa legal de se fazer é realmente fazer isso sabe de pensar como que como que como que só um minutinho deixa eu só abrir aqui de pensar mesmo assim como que as pessoas vão entrar em contato comigo e que eu vou conseguir não vou me sentir sobrecarregada então essa é uma fórmula legal como que funciona a pessoa preenche lá o google form que você vai criar e aí você vai integrar ele com as ambas você pode digitar isso no google que aparece google form integração com o trelo pronto você digitou vai aparecer lá para você e vai dar certo você integra os dois então toda vez que alguém abrir um chamado tiver alguma alguma dúvida ela vai cair ali para vocês ali no seu trelo nas suas atividades entendeu então você consegue e aí o que eu fazia eu deixava o trelo você consegue organizar ele em em fichas né assim em colunas aí uma eu deixava só para esse questionário né que ia vir as respostas então eu tinha as minhas atividades ali que eu precisava cumprir tinha ali as atividades do executivo que eu precisava gerenciar e ali caía as atividades que eu precisava fazer desse google form e aí era uma boa forma das pessoas falarem comigo eu atender elas sem que eu ficasse sobrecarregada no sentido de comunicação de canais de comunicação entendeu então isso funcionou muito bem para mim e eu acho que pode funcionar principalmente para pessoas que estão em empresas menores né empresas que não possuem o próprio sistema que não possuem esse próprio sistema de chamado porque é uma boa forma das pessoas conversarem com você sem que você se sinta sobrecarregada e ali naquele formulário ela vai explicar tudo o que ela precisa para você porque não sei a realidade de vocês cada empresa né cada empresa é tão diferente mas às vezes eu recebia áudios gigantescos e aí eu gastava às vezes mais tempo ouvindo áudio do que fazer na tarde então a gente fazendo ali essa questão dos dos chamados pode fazer você organizar muito tempo e você se organizar muito bem testem essa dica e me contem que eu acho que pode fazer muito sentido para quem trabalha em pequena empresa empresa que pode compartilhar informações fora das plataformas da empresa que podem usar Google Forms que podem usar Trello eu acho que faz muito sentido e aí a outra ferramenta que eu uso e que eu gosto mais que o Trello é a ferramenta que eu uso para gerenciamento de atividade é o aplicativo que chama Asana e o que eu mais gosto nele é que a cliente me manda uma mensagem um e-mail né Bela precisa que você revise o contrato tal precisa que você leve o contrato tal para assinar precisa que você olhe isso monte uma sala de reunião para aquilo ela manda esse e-mail eu encaminho para o meu e-mail do Asana e ele aparece lá com coisas para fazer uma das minhas palestras e isso é muito bom porque ele anexa arquivos então isso aconteceu recentemente eu precisava fazer uma ligação para uma empresa de telefonia para verificar algumas questões que estavam acontecendo com a linha telefônica da executiva que eu atendo e aí ela me passou todas as contas tudo tudo por ali por e-mail eu encaminhei para o meu e-mail do Asana e apareceu o início de tarefas as coisas que eu tinha que fazer todos os arquivos em anexo tudo ali bonitinho na minha lista de tarefas então eu acho ele muito bom ele funciona mais ou menos na mesma pegada que o Trello então eu gosto muito porque a gente consegue se organizar sabe tudo que a gente precisa vai estar lá porque às vezes a gente anota assim na nossa lista de atividades enfim não sei qual é a metodologia que vocês adotam se é uma agenda se é uma lista de atividades se vocês usam Trello se vocês usam Asana se vocês usam algum recurso da empresa mas ele vai tudo por ali sabe então eu não preciso colocar ah tá rever as contas dessa telefonia e aí essa é a minha atividade isso que está lá no meu quadro e aí eu ia ter que quando eu for resolver isso eu ia ter que abrir o e-mail de novo abrir todas as contas entendeu sendo que lá no Asana já está tudo lá tudo limpo tudo que eu preciso eu nem precisei abrir meu e-mail de novo eu só encaminhei eu só vejo que é um e-mail de um cliente vi que eu estou escrito tarefa eu só encaminho para o meu Asana e aí aparece tudo lá bonitinho consigo definir ordem de prioridade o que eu preciso fazer primeiro o que eu preciso fazer por último que aí eu consigo falar nossa eu já estou muito cansada eu já preciso terminar mais cedo isso aqui eu consigo deixar para amanhã então ele dá uma configuração bem legal de definir isso e eu acho que faz muito sentido a gente usar essas ferramentas de gestão de atividades porque a gente precisa gerenciar as nossas atividades e as atividades do executivo então a gente precisa de um aliado eu não vou ficar aqui muito tempo falando dessas atividades dessas atividades de gestão que eu imagino que muita gente talvez conheça mas quem não conhece se quiser conversar comigo eu tenho vídeos tenho tutoriais de como usar essas plataformas então eu posso passar tudo para vocês porque gente parece que é mágica é muito bom faz muito sentido e aí eu acho que uma outra coisa envolvendo a gestão de atividades é escolher um canal de comunicação pode ser que você trabalhe em uma empresa que não permita conversas no WhatsApp que não permita conversas fora daquele chat tem empresas que são muito restritas quanto a isso que é realmente só e-mail mas tem algumas empresas que são muito flexíveis eu já trabalhei em duas startups então assim era o WhatsApp o tempo inteiro né e uma coisa que me ajudou muito a gerenciar o meu WhatsApp e a conseguir ter qualidade de vida foi o WhatsApp Business eu não sei quem conhece quem não conhece mas usa o WhatsApp só para coisa pessoal mesmo assim vale super a pena usar eu consigo no WhatsApp Business né ele é para empresas então ele é para para geralmente quem vende um produto e tal mas ele tem muitos recursos que fazem sentido para a gente se organizar ele tem muitos recursos de organização não só de vendas de organização então eu gosto muito de usar ele para me organizar olha o que eu faço você consegue colocar etiquetas nas pessoas então por exemplo eu trabalho tem lá a minha conversa de WhatsApp tem aqui cinco conversas do WhatsApp estão abertas aí uma é da Joana que trabalha comigo a outra é do Gustavo que é meu marido a outra é o Pedro que é o contador da empresa esse aqui é o João que é cliente da empresa que eu trabalho estou agendando uma reunião e essa aqui é minha filha Clara e aí o que eu faço esses aqui que são as pessoas das pessoas das reuniões que é da empresa eu consigo pôr uma etiqueta e eu consigo pôr uma etiqueta aqui para essas duas pessoas aqui que são da da minha vida pessoal entendeu e eu consigo por exemplo colocar etiqueta para fornecedor eu fazia muito isso eu arrumava tudo em etiqueta assim bem pessoas que gostam de organização então eu colocava lá etiqueta para os fornecedores que eu conversava com muito fornecedor que eu organizava os eventos da empresa então eu tinha que conversar com muito fornecedor então eu tinha uma etiqueta para o fornecedor tinha uma etiqueta para as pessoas para os executivos que o meu executivo queria agendar reuniões então eu também tinha essa etiqueta tinha a etiqueta das próprias pessoas do trabalho então era muito bom porque eu conseguia organizar todo mundo ali e aí dava o meu horário de trabalho eu conseguia não responder aquelas pessoas que ainda não respondem são pessoas do meu horário de trabalho e o melhor de tudo eu consigo enviar respostas automáticas por exemplo olá já são olá infelizmente não estão mais no meu horário de trabalho amanhã no primeiro horário irei te responder combinado? então eu enviava automaticamente às vezes a pessoa me mandava uma mensagem e enviava aquilo então era ótimo porque eu conseguia gerir muito bem meu tempo claro que quando era uma coisa urgente eu virava para a pessoa e falava ah não espera eu vou resolver tudo isso para você eu entendo que isso é urgente e eu vou resolver isso agora mas eu classificava aquilo como urgente tem as exceções eu acho que o principal truque do secretariado é a gente saber gerir os nossos as nossas prioridades as nossas urgências então funciona muito bem eu acho fazer isso com o seu WhatsApp caso a empresa que você trabalhe utilize o WhatsApp caso a empresa que você trabalhe use outros meios de comunicação como o Google Hangouts Slack tem tantos outros às vezes a própria empresa tem um meio de comunicação use ele apenas para isso não comece a atender as pessoas em dois canais diferentes no seu WhatsApp pessoal e às vezes no Slack vocês usam o Slack entendeu selecione um canal só porque lembra que eu falei mais agora há pouco que a gente precisava melhorar as nossas comunicações porque agora a chance das coisas ficarem perdidas estava mais fácil então justamente por isso a gente precisa concentrar num lugar só porque às vezes você vai conversar com a pessoa ali no WhatsApp aí ali no Google Hangouts e aí você vai confundir as informações e você vai misturar tudo aí às vezes você fez uma coisa mas não fez outra então agora mais que nunca a gente precisa escolher um canal e seguir com ele até o fim então a gente vai para reuniões remotas eu acredito que muitas de vocês já estão muito familiarizadas com isso então eu vou passar bem rapidinho mas eu acho que vale a pena citar porque a gente precisa lidar com isso o tempo todo, né eu sei que muita gente vira e fala nossa, meu executivo não gostou desse e aí eu preciso achar outro e tal gente, tem muitas plataformas muitas, muitas, muitas plataformas de vídeo mas a maioria é ruim a maioria são poucas que são as boas, sabe? então a gente precisa otimizar isso então eu trouxe aqui as quatro principais que eu acho que são muito boas porque o resto eu acho que é meio mais o mesmo, sabe? então não achei que vale a pena trazer aqui trouxe esses quatro nossa, Isabela meu executivo não gostou de nenhuma dessas quatro o que eu faço? pois é, senta, conversa porque essas são as quatro melhores assim mesmo, sabe? tem uma ou outra ali que talvez seja boa mas depende eu acho que essas são as quatro mais estáveis tem a Cisco que é paga geralmente grandes empresas usem ela é uma ferramenta muito cara mas é muito boa muito boa mesmo então se a sua empresa quer investir nisso use, compre essa ferramenta porque ela faz muito sentido a Cisco é a empresa de comunicação de vídeo mais famosa do mundo de telecomunicações então faz muito, muito sentido se vocês tiverem a oportunidade de ter a plataforma deles usem porque ela é muito boa mas infelizmente como ela é uma plataforma mais cara ela não é realidade de muitas empresas então a gente precisa lidar com ferramentas que não são tão boas igual a Cisco como por exemplo o Zoom o Google Meet e o Whereby o Zoom ele tem a versão paga dele que em dólar é em dólar custa mais ou menos 80 reais então geralmente as empresas optam por ele porque não é tão caro né e ele atende muito bem mas teve recentemente uma polêmica de que vazou alguns dados vazou algumas informações não sei se vocês viram muita gente ficou com receio de usar então uma coisa que eu recomendo é se você for continuar utilizando o Zoom coloque senha nas reuniões porque é uma forma de se proteger entendeu? é uma forma desses hackers que entraram nessas reuniões não pelo menos barrar um pouco mais sabe? é criar uma barreira a mais para essas reuniões então o Zoom você consegue ir lá né criar essa é a plataforma que a gente está usando agora e é a melhor é a plataforma que de custo-benefício é a melhor realmente ela é ela é barata né se você pensa a nível de empresa ela é muito boa o custo-benefício dela e ela tem essa opção então crie né reuniões para os executivos de vocês e coloquem senhas eu acho que pode fazer muito sentido para tentar evitar mas se seu executivo ficou assim meu Deus eu não quero ver esse Zoom tô com medo de vazar minhas informações eu acho legal o Google Meet quem tem o G Suite o G Suite é quando você a empresa a hostilagem da empresa que você usa é o Gmail então por exemplo você trabalha na empresa Isabela Martins né então é o arroba Isabela arroba Isabela Martins se esse arroba é do Gmail né ele é ele tem o G Suite tem a plataforma que é o Google Meet ela é muito boa eu gosto muito e o que eu mais gosto é que ela é gratuita então ela é muito boa faz muito sentido você consegue gravar a reunião então ela é ótima para quem faz ata o Zoom também consegue gravar a reunião e aí é bom né porque ata ata online é difícil quem está passando aí por esse problema ata online parece que às vezes fica um ruído né a gente não consegue ouvir direito não consegue entender direito aí a gente se perde mas depois eu vou falar um app legal de ruído e e aí pode ser legal porque grava né e tem o Airby o Airby ele é muito bom porque ele não muda o código da reunião não sei se vocês já usaram o Zoom cada reunião que você cria tem um código não é então sempre vai ser reuniões diferentes sempre você tem que criar uma nova reunião então por exemplo seu executivo vai ter oito reuniões no dia então você vai precisar criar oito links de reunião agora se você usa o Airby você não precisa fazer isso você pode criar um link igual eu tenho lá o meu link o Airby que é esse aqui barra Isabela Martins Miranda que é o meu nome todo e aí todas essas oito reuniões que eu tenho durante o dia eu só uso ele entendeu que ele não muda o ID da reunião né é sempre o mesmo é sempre Isabela Martins Miranda então às vezes se o seu executivo tem alguma dificuldade de entrar em reuniões remotas pode ser uma boa porque aí o mais legal dele é que você não precisa baixar nada porque o Zoom o Google Meet você precisa baixar né no celular no computador e o Airby não é só literalmente clicar menos o Safari no Safari do iPhone ele não funciona então tem que baixar o Google Chrome então quem tem Mac tem que baixar o Chrome porque no Safari não funciona mas eu acho ele muito muito bom pra isso Agora eu acho que a dica mais oleosa dessa reunião pelo menos eu acho que é o que mais salva a gente assim quando a gente precisa de alguma pelo menos me salva muito porque eu acho que antes desse aplicativo eu tinha muitas dificuldades que era vocês estão querendo que eu dou um Zoom maior na tela né eu acho que tem como esse é o maior se eu consigo pôr mas eu vou enviar esse material por e-mail e aí vocês conseguem ver depois direitinho maiorzinho e aí que aplicativo que é esse? é um aplicativo que chama Crispy esse aplicativo é um aplicativo que ele diminui os ruídos das coisas então assim você vai fazer uma reunião e aí cachorro criança é chuva tá chovendo muito aqui não sei se vocês estão ouvindo barulho eu tô eu tô usando o aplicativo tá chovendo muito tá dando muitos relâmpagos mas eu imagino que vocês não estejam escutando hoje eu tô usando Crispy ele faz com que o som fique mais polido sabe? ele ele tem uma inteligência artificial que eu não sei explicar como funciona mas é uma inteligência artificial que ele cancela esses ruídos que são externos então às vezes você barulho de obra né que às vezes acontece barulho de obra é latido de cachorro é às vezes é criança enfim esse esse aplicativo ajuda muito a gente poder é cancelar mesmo sabe esses ruídos e fazer com que fique mais mais fácil né a gente ouvir o que a outra pessoa tem a dizer então imagina que lindo será a próxima reunião da sua empresa que você vai fazer a ata e você vai usar vai pedir todo mundo pra baixar esse aplicativo e você vai conseguir fazer a ata da reunião sem esses todos esses ruídos olha que delícia vai ser ótimo você vai ver que eu sei como que isso pode ser problemático é muito ruído né eu já estava tendo uma reunião e aí na pessoa na pessoa que eu estava tendo reunião estava tendo barulho de obra gente não conseguia concentrar então faz muito esse aplicativo assim é excelente usem ele é muito bom chama Crispy é K-R-I-S-P um aplicativo também que eu gosto muito ele é mais popular que o Crispy mas eu acho que pode ser que tem alguém que não conheça então eu acho que vale falar dele que é o CanScanner ele é o melhor de todos pra escanear documentos e ele não fica marca d'água você consegue ajustar a coloração da página então ele é muito bom pra você escanear às vezes o documento alguma coisa que você precisa né eu tenho amigas que me falaram que quando ela veio de home office ela só pegou a caixa de documento assim e veio e veio pra casa né e tá precisando às vezes mandar assinar a assinar alguma coisa mas precisa mandar pro executivo antes pra ele visualizar como é que ficou pra não ter que ficar tendo retrabalho de né ficar levando e trazendo livro de ata por exemplo então esse aplicativo pode ser muito bom ele é o melhor aplicativo de escaneamento que existe eu acho que talvez depois que você começar a usar ele você até pare de usar Scanners porque ele é muito bom mesmo tem algumas questões que não aceitam ele tipo assim tem algumas plataformas de documentação que identificam que não foi um scanner e aí pedem você pra não pra não utilizarem o aplicativo mas são super raras geralmente são mais documentos legais mesmo então eles realmente são um pouco mais rigorosos mas se você usa né quer usar pra poder fazer algumas documentos mesmo ele faz muito sentido ele é muito bom você consegue ajustar você pode ter tirado a foto torta que não tem problema você consegue ajustar a margem ele é muito bom e agora a gente está tendo a realidade dos nossos executivos terem que assinar muita coisa online né pode ser que antes já assinava coisas online né eu tinha um executivo que ele assinava muita coisa online apesar de ser uma coisa presencial mas que agora mais que nunca estou tendo que assinar tudo online porque não tem como né em determinados casos então tem algumas plataformas que são muito boas o DocuSign o Authentic eles são muito bons o DocuSign ele tem uma ferramenta de de criptologia sabe então só a pessoa com aquele link que consegue acessar é muito seguro muito seguro mesmo sabe então faz muito sentido é uma coisa que vocês podem propor para a empresa que vocês trabalham se é que vocês já não utilizam algum tipo de plataforma de documento online mas ele é muito bom eu recomendo muito porque a gente não sabe quando isso vai acabar e se a gente for fazendo uma pilha de documentos para o nosso executivo assinar depois ele vai ficar uma semana assinando então recomendo realmente que vocês venham assinar por online e depois de falar um pouco dessas ferramentas eu queria agora assim só bater um pouquinho com vocês mais dentro dessa área de como foi para mim as dificuldades que eu tive quando eu passei meu trabalho totalmente para o remoto sabe quando quando eu trabalhava em empresa eu fiquei muito tempo trabalhando na empresa e fazendo freelancer de secretariado remoto à noite então eu trabalhava na empresa até por volta das seis seis e meia e aí eu chegava em casa à noite e fazia freelancer de secretariado remoto e aí depois que eu resolvi realmente seguir nessa trilha seguir na trilha do secretariado remoto empreender nisso que eu vou falar depois um pouquinho o que eu acho como que vai ser o futuro disso fez muito sentido para mim essa parte de rotina sabe que quando a gente trabalha numa empresa a gente acorda a gente toma banho a gente toma café ou a gente arruma o nosso café para tomar o café na empresa a gente tem ali uma rotina a gente tem que pegar o ônibus ou a gente tem que chamar o Uber ou a gente tem que pegar trânsito de carro e aí quando você trabalha de casa você não precisa mexer em nada entendeu e eu acho que esse é o maior erro de quando a gente começa a trabalhar de casa porque a gente acha que a gente pode acordar e trabalhar e não é assim que funciona isso impacta muito a nossa produtividade impacta muito a nossa forma mesmo de humor sabe eu sinto que quando eu migrei para o e vocês devem estar passando muito por isso quando eu migrei para o home office eu ficava às vezes muito irritada sabe porque eu sentia que eu não tinha tempo para nada eu sentia que eu tinha menos tempo do que quando eu trabalhava em empresa que é muito doido isso porque agora eu estava de casa teoricamente podia trabalhar horários mais flexíveis ou trabalhar menos então não faz muito sentido isso então eu acho que é muito importante a gente estabelecer rotina rotina matinal rotina noturna então acordei vou trabalhar vou pegar do celular e vou responder todas as mensagens não vou acordar e vou estabelecer um ritual qual vai ser esse ritual? não sei o meu eu acordo eu faço yoga na minha casa mesmo em jejum aí depois eu tomo café aí depois eu escovo os dentes aí depois eu tomo banho me arrumo boto brinco boto perfume não faço maquiagem mas maquiagem eu aboli realmente mas faço perfume igual eu falei é importante para a nossa autoestima não abandonem isso não trabalhem de pijama muda muito mesmo a nossa autoestima isso sabe então eu vou me arrumo sento começo a trabalhar faço pausas que fazer pausas é muito importante também que às vezes a gente como a gente está trabalhando sem ninguém interrompendo a gente ou interrompendo menos depende sei lá de quantas pessoas você mora de como é a sua casa né enfim mas não é aquela rotina de empresa que a gente está na empresa e aí as pessoas vêm na nossa mesa o tempo todo não tem isso né então às vezes a gente fica muito tempo sentado então é legal você levantar fazer pausas esticar eu gosto muito de intercalar com as atividades de casa por exemplo eu vou trabalho um bloco de mais ou menos três horas aí eu paro lavar a louça aí depois eu trabalho mais um bloco de três horas mais ou menos barra a casa vocês vão ver aí eu gosto de deixar a comida pronta né então e agora com a minha mãe aqui minha mãe tem cozinhado então mas quando ela estava trabalhando eu que fazia comida então um dos blocos era cozinhar sabe então eu conseguia eu fazia essa rotina de conciliar as coisas que eu estava fazendo de casa com essas pausas para que eu relaxasse e tal e sabe o que é o mais legal que nas pausas é quando a gente tem mais ideia porque às vezes a gente fica assim gente como que eu resolvi aquele problema fulano me pediu aquilo como que eu vou resolver isso aí você está lá lavando louça parece que vem assim ó você é iluminado e vem nossa vou fazer isso pronto aí você vem você senta aqui na mesa ó quando você vê você já fez até mais rápido do que você precisava fazer então é importante muito fazer pausa ambiente favorável para produzir que é aquilo que eu falei que a gente precisa criar realmente um ambiente pensando lá naquele modelo de inovação da Disney que a gente está precisando inovar na nossa área a gente está precisando inovar na nossa nova forma de trabalhar então a gente precisa pensar um ambiente que vai ser favorável para produzir entendeu eu sou uma pessoa que sou estimulada pelo visual se eu tivesse tudo aqui branco eu nossa ia ficar muito triste eu já não vejo gente imagina se fosse um branco então aqui tem um monte de coisa colorida tem quadro ali atrás que vocês estão vendo então assim é você se conhecer mesmo e criar um cenário favorável para você criar esse ritual pré-trabalho também é muito importante igual eu falei de fazer um yoga e tal aí eu vou trago água às vezes eu gosto de trazer lanchinho também umas castanhas alguma coisa nesse sentido umas uvas passas então eu acho que é legal você criar né assim o que eu vou trazer para a minha mesa você está saindo para trabalhar a diferença é que você não vai sair da porta da sua casa você não vai descer o prédio né você vai só mesmo e da sala para o seu quarto ou para onde você for trabalhar né mas é legal você criar mesmo esse ritual pré-trabalho eu gosto de ler um conto antes eu tenho eu gosto de livro de conto então eu gosto de ler um conto antes então às vezes pense o que que faz sentido para você para você realmente se desligar do trabalho quando você sair do trabalho e você se ligar do trabalho quando você for começar então por isso que é muito importante a rotina matinal e noturna porque o maior erro do home office na minha opinião é que a pessoa fica viciada em trabalho a pessoa fica viciada no trabalho ela querendo trabalhar o tempo todo e não é não dá a gente não dá conta né a gente é uma máquina né o nosso corpo é uma máquina a gente precisa parar a gente precisa respirar a gente precisa ter nossos momentos de lazer mesmo que o nosso ambiente de lazer agora esteja sendo vou sair aqui vou terminar aqui a reunião com vocês aí eu vou sentar ali no site e ver o filme né mas é isso entendeu então assim é é a gente entender né o que que faz sentido e uma coisa que eu acho que interrompe muita gente e que eu uso é um aplicativo que chama Stay Focused é esse aqui ó esse aqui que eu tô passando o mouse em cima ele bloqueia os aplicativos então eu tô aqui trabalhando aí se eu venho aqui e quero vou digitar Facebook na hora do meu trabalho agora ele vai liberar nem vou mostrar pra vocês que já deu mais de seis ele sabe que depois das seis eu posso abrir o Facebook se eu digito lá Facebook ele bloqueia ele fala Isabela você deveria estar trabalhando aí eu falo não deveria mesmo obrigada então é legal a gente fazer isso com Instagram Facebook Youtube enfim coisas que te distraem às vezes um blog que você vê muito Twitter é legal fazer isso porque a gente às vezes quando a gente tá trabalhando na empresa a empresa já não deixa fazer isso né já tem vários sites bloqueados e aí quando a gente tá em casa e aí a nossa mente quer procrastinar ela vir e fala não agora eu posso abrir o Facebook no horário de trabalho porque eu estou na minha casa o Wi-Fi não bloqueia então eu vou lá abrir o Facebook e aí quando você vê você já gastou 30 minutos no Facebook 30 minutos no Instagram rolando fios no Instagram então é legal usar essa ferramenta que é o Stay Focused justamente pra que você fique focado nesse momento que você se destinou pro trabalho e aí nas suas pausas você vai ver o Instagram nas suas pausas você vai ver o Facebook mas naquele momento ali do trabalho você realmente focar que é uma coisa que muita gente compartilhou comigo que tava com dificuldade porque nas empresas era bloqueado e agora não era bloqueado mais então eu acho que é isso pra gente poder realmente construir uma rotina saudável dentro do nosso trabalho remoto porque eu acho que o futuro do secretariado é o remoto sabe tem uma pesquisa da Universidade de Oxford que ela ranqueou 702 profissões e queriam acabar qual a probabilidade de elas acabarem com essa questão dos robôs e aí várias profissões estão ameaçadas por isso a gente fica assim não acredito você tá brincando comigo tipo contador por exemplo a chance dele estar ameaçado por um robô em até 15 anos é 98,7% tipo assim é muita coisa né contador algumas outras muito mais telemarketing 99% então secretariado está em 490 então em 602 secretariado tá 490 tá mais ali no meio pra baixo né tá mais pra ser automatizado do que não ser automatizado então qual que é o principal diferencial o que que faz a gente ser diferente aí dos robôs da Alexa da Amazon do Google Assistant tem várias tecnologias sendo criadas pra facilitar a vida dos nossos executivos e como que a gente vai fazer esse diferencial é realmente o nosso lado humano entendeu é realmente o nosso lado humano que vai fazer a diferença então a gente precisa mesmo inovar né como eu falei lá tripé do empreendedorismo modelo de inovação da Disney como eu abri essa palestra falando um pouco pra você sobre isso a gente precisa inovar no nosso trabalho o tempo todo e 2020 foi um convite pra gente renovar o nosso trabalho né foi um convite mesmo pra gente pensar nossa meu trabalho ali na empresa sabe o que eu ouvia muito quando eu trabalhava numa empresa falavam assim comigo falavam nossa eu queria tanto fazer home office eu sempre gostei de home office aí o meu gerente virou pra mim e falou assim você não pode fazer home office secretária executiva não é essencial que seja presencial não não tem como se tem uma pessoa que não pode fazer home office eu só posso você e aí estamos aqui todos tendo que fazer home office né ou pelo menos a maioria então a gente precisou pensar em novas configurações do nosso trabalho né e eu acredito que esse novo jeito de trabalhar que o coronavírus tá fazendo pra gente que é fazer as empresas ficarem mais remotas é uma coisa que eu sempre falei muito assim eu trabalhei numa startup que eu virei pra eles e falei assim gente vocês já moram na ponta do lápis quanto a gente economizaria se todo mundo aqui trabalhasse de home office e esses cara nossa tá doida não home office então o covid ele tá convidando a gente a realmente pensar sobre como fazer uma nova jornada de trabalho entendeu trabalhando de casa como a gente vai fazer então eu acho que o o secretariado remoto ele vem muito nesse viés porque eu vejo muitas empresas e muitos executivos que estão adotando ter a secretária remoto entendeu em vez de contratar uma pessoa CLT com todas as questões contratar uma secretária remoto porque economiza inúmeros custos em carros trabalhistas deslocamento vale transporte vale refeição enfim muitas coisas são economizadas quando a empresa contato de secretariado remoto e pra gente também é vantajoso eu saí eu saí do CLT pra ser filóso de secretariado remoto pra ser MEI nossa Isabela você saiu do secretariado do CLT pra ir pro MEI você tem certeza ah isso é porque você é jovem né gente vale muito a pena porque você tá assessorando uma pessoa né não uma pessoa você tá assessorando um órgão né tipo uma empresa eu assessoro nove entendeu então é uma dinamicidade muito legal eu tenho clientes que são psicólogos eu tenho clientes que são fotógrafos arquitetos então assim é uma infinidade de coisas muito legal sabe então eu a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês é vocês estão sendo convidadas a pensarem né como criar um home office como pensar como empreender na profissão de vocês dentro da empresa que você está agora e como vocês vão contribuir como vocês vão empreender a profissão de vocês qual que é a sua contribuição realmente no mundo sabe no mundo dos negócios do secretariado porque pra mim na minha opinião eu acho que o secretariado remoto ele é o futuro as pessoas vão contratar mais secretários remotos as pessoas vão só ter secretários remotos e os pequenos empreendedores agora veem que eles podem ter secretários remotos e a demanda é muito grande então às vezes se você está querendo inovar se você está pensando em mudar um pouco a sua carreira faça como eu falei eu trabalhei durante dois anos trabalhando na empresa fixa CLT e fazendo remoto à noite entendeu e eu adorava eu gosto muito desse trabalho que eu construí remoto porque eu trabalho só com mulheres são mulheres que se empreendem então assim eu acho realmente que se você quer inovar em alguma coisa essa é a hora o secretariado remoto está bombando com tudo agora principalmente nessa nova configuração que está vindo e realmente esse pode ser o futuro da profissão sabe a gente não ter mais secretárias exclusivas da empresa e sim ter secretárias que são contratadas como prestadores de serviço eu acho que num futuro essa pode ser sim a realidade de muitas empresas principalmente pequenas e médias talvez grandes não mas pequenas e médias com certeza eu imagino que esse seja o principal bom gente falei muito né muita coisa que eu compartilhei com vocês espero que vocês tenham gostado tá então a gente falou aqui de tudo isso aqui né as realidades nós somos ambulidores de burocracia as ferramentas que eu acho que são legais de compartilhar e que o secretariado remoto é o futuro e eu espero que vocês nos ajudem a construir ele bom obrigado Isabela acho que bastante gente tava fazendo alguns comentários a gente tem várias perguntas então eu vou tentar fazer todas agora pra vocês Isabela mas as que a gente não consegui fazer eu já respondi algumas pessoas que me mandaram mandaram no chat ou aqui nas perguntas mas amanhã mesmo a gente vai mandar um e-mail a câmera vai mandar um e-mail pra todo mundo com o contato da Isabela pra quem quiser entrar em contato com ela pra tirar algumas dúvidas algumas coisas assim material que ela usou tudo isso a gente vai mandar pra vocês também pra vocês terem acesso a Isabela só pra gente tentar abordar um pouco do que o pessoal tava perguntando aqui muita gente perguntou se teria como você mostrar um pouco na prática mesmo talvez agora abrir assim como funciona o Trello e a Zana você consegue mostrar eu consigo eu só não vou conseguir abrir os os conteúdos justamente pra não ter que pra não mostrar dados confidenciais dos meus clientes entendeu? não, claro sem problema mas eu consigo deixa eu ver um aqui que tá tranquilo que tem pouca coisa peraí tá, eu vou mostrar dessa cliente aqui que eu acho que pode ser mais interessante então vamos lá esse aqui é o o Asana porque é o que eu uso eu não consigo dar um acho que até meu Trello tá ativo sim acho que eu vou tentar abrir ele acho que eu consigo mostrar mas esse aqui é o Asana o que eu mais gosto no Asana é porque eu consigo colocar todos os meus clientes aqui entendeu? então todos os meus clientes eles estão eles estão aqui então eu tenho uma pasta pra cada um então eu sempre eu sempre coloco as coisas que eu preciso fazer deles e a pasta de cada um deles entendeu? então tá aqui tem uma pasta pra cada um das coisas que eu preciso fazer e aí dentro das coisas que eu preciso fazer eu coloco as coisas aqui dentro por exemplo aqui tem as coisas que eu preciso fazer hoje e quando eu faço eu posso marcar aqui entendeu? que eu concluí a tarefa e o mais legal é que a Larissa que é essa cliente ela tá aqui presente então ela consegue ver todas as tarefas que eu fiz que eu concluí porque as tarefas concluídas elas aparecem a gente consegue até filtrar então é legal porque ela consegue acompanhar tudo que eu tô fazendo entendeu? tanto que hoje tinha muito mais tarefas aqui e eu consegui concluir já e ela já viu que eu concluí que só falta concluir essas aqui entendeu? então é muito eu gosto muito do Arzana porque eu consigo organizar por pessoas e aí uma coisa que eu gosto muito dele é aqui olha por exemplo é que eu consigo colocar aqui tá vendo? as coisas que eu preciso fazer hoje e as coisas que eu eu tenho que fazer olha aqui tem um monte de coisa pra fazer tá vendo? eu só não vou deixar muito aberta porque pode ter coisas confidenciais mas aqui tem várias coisas que eu preciso fazer e aqui são as coisas que eu preciso fazer hoje sem falta eu não posso dormir sem fazer isso aqui entendeu? isso aqui precisa ser feito hoje e isso aqui é urgente não é urgente é importante mas não é urgente então isso aqui eu consigo fazer tanto que olha aqui os prazos os prazos são outros dias tá vendo? aqui amanhã esse aqui de ontem é porque tá faltando a resposta dela mas a minha parte eu já fiz então assim isso aqui tudo não é importante hoje o importante hoje são esses aqui entendeu? então eu consigo o legal da Arzana é que eu consigo colocar de cada cliente exatamente ali sabe? o que que eu preciso fazer eu consigo mexer é pra eu não me sentir sobrecarregada né? e como eu falei sempre a pessoa está compartilhada com a pessoa né? e ela consegue ver os andamentos das minhas atividades e eu consigo ainda colocar ele em forma de quadro em forma de cronograma em forma de calendário tá vendo? então eu gosto muito da Arzana eu acho que ele faz muito sentido pra esse contexto ótimo obrigado Isabela ainda sobre algumas ferramentas teve uma pessoa que perguntou se você já teve alguma experiência com Microsoft Teams e qual é a sua percepção? eu tenho escutado muito falar da da plataforma de vídeo deles que é muito boa mas eu ainda não testei eu tenho eu tenho uma professora eu faço uma segunda graduação eu tenho uma professora que testou e ela não gostou muito ela me falou que ela preferiu o Google Meet então todas as minhas aulas eu estou tendo através do Google Meet essa professora teve essa experiência com Microsoft Teams e não gostou então assim mas eu eu ainda não testei eles parece que tipo agora que eles liberaram a versão paga a versão né paga pra gratuita então só agora eu conseguiria testar mas eu acho que vale a pena se você quiser testar e me contar vou achar um máximo ótimo tiveram algumas pessoas que perguntaram sobre o próximo assunto mas teve uma pessoa que acho que juntou bem várias perguntas então eu vou fazer a pergunta dela seria possível dar uma ideia de como se remunera uma secretária remota se é por tarefa é mensal e se tem alguma base de valor que você utilizou quando você passou a ser secretária remota e como que você dividia esse seu tempo e principalmente também quando você dividiu o tempo entre ser CLT e ser secretária remota à noite legal eu acho que essa é a principal dúvida é o que que eu fiz eu montei uma calculadora que eu posso até compartilhar com você me chama no Instagram meu Instagram tá aqui embaixo ou me manda um e-mail que eu posso compartilhar com você eu tenho uma calculadora que ela me ajudou a calcular quanto eu gostaria de ganhar entendeu? quanto eu precisaria ganhar na verdade porque você tem os gastos quando você é secretária remota você por exemplo tem os gastos com o MEI que é 57 reais se não me engano eu gasto com o contador não é obrigado mas assim é uma coisa que eu achei legal que eu acho importante enfim então eu tenho ali um gasto com o contador tem um gasto com a internet tem esses gastos né assim então você calcula quanto é os gastos e quanto você gostaria de tirar de prolabore né que aí seria realmente o seu salário e aí você deixa algumas coisas também para tipo cursos eu sempre deixo um valor para gastar com curso capacitação para quando tem um evento que eu quero ir eu ter esse dinheiro ali não precisar tirar do meu proabore né então eu gosto sempre de deixar e aí eu tenho essa calculadora e vi ali mais ou menos quanto custava a minha hora entendeu e aí no começo quando eu comecei a trabalhar com secretariado eu cobrava por hora só que eu comecei a ir para uma linha que é de atendimento ao cliente de eu atendo muito as clientes das minhas clientes entendeu então eu atendo muito o cliente final dela só que às vezes quando eu atendo eles eu gasto tem um que eu gasto dois minutos tem um que eu gasto cinco minutos tem um que eu gasto quinze porque eu liguei para a pessoa então eu não conseguia muito medir quanto tempo eu gastei porque às vezes era uma coisa tipo um minuto né então eu resolvi cobrar por projetos como que eu comecei a cobrar por projetos eu calculei mais ou menos quantas horas eu tenho para gastar ali e multipliquei mais ou menos quantas horas para gastar e quanto custa a minha hora entendeu e aí eu encontrei o valor que eu poderia cobrar eu fiz uma pesquisa também muito grande com o universo de secretários remoto é muito grande eu não tenho ideia quando eu entrei já era uma coisa tão forte sabe tem muita gente nesse mercado mas ainda é um mercado que ainda precisa de mais gente sabe então às vezes você vai encontrar muitas secretárias remotas e fala assim meu Deus está saturado não está vejo muita necessidade muita gente me procura falando nossa eu preciso de uma secretária remota então ainda tem muito espaço no mercado e aí eu fiz uma pesquisa mais ou menos para saber quanto cobrava cada uma e aí eu acabei vendo mais ou menos como que é os preços parametrizando então é uma boa forma mesmo você fazer a pesquisa e você calcular dessa forma essa calculadora não precisa fazer que eu já tenho ela pronta só me pedir que eu compartilhe com você ótimo obrigado Isabela e teve bastante gente também que perguntou se você fez algum curso para ser secretária remota especificamente secretária remota e se você tem alguma recomendação de curso para secretariado remoto como eu já era formada em secretariado executivo quando eu fui ver os cursos de secretariado remoto eu vi que não fazia muito sentido porque muito das habilidades que eu ensinava eu já tinha muita experiência então eu mais conversei com as pessoas do ramo para poder mais porque experiência eu já tinha eu precisava só adaptar da empresa para o remoto então eu mais conversei com as pessoas mas um curso que eu super recomendo e que eu tenho até um link que posso enviar para vocês também se quiserem quem quiser é o curso da Bianca Rosário Startup Secretary de startup mesmo como se fosse o startup dos secretários mesmo ele é um curso que eu acho que ele é muito voltado principalmente para quem já é secretário e quer só realmente se aprimorar entender melhor como funciona a Bianca é um profissional extremamente competente reuniu os melhores profissionais assim da área não só da área de secretariado mas também da área de empreendedorismo da área de marketing para poder dar aula tem uma aula minha lá que eu conto como foi a minha trajetória mesmo como que eu fiz para poder migrar estratégias que eu usei para conseguir os primeiros clientes e tem aulas de secretários maravilhosos de pessoas de empreendedores muito legais então é realmente uma ingestão de ânimo de coragem de conhecimento para quem quer fazer essa migração e também para quem não tem tantos conhecimentos das atividades secretariais em si tem muita coisa lá é realmente como fazer como ser uma secretária mesmo é realmente o nome de Fajus que é o Startup Secretary eu super recomendo ele ótimo Isabela então para finalizar eu vou fazer a última pergunta agora e que nem eu comentei amanhã amanhã no máximo até o final do dia a câmera vai mandar para vocês um e-mail com o contato da Isabela tudo que ela utilizou a gente vai conversar com ela depois sobre disponibilizar toda essa a questão da calculadora esse mapa esse mapa mental tudo isso se a gente já consegue mandar tudo isso em um único e-mail para vocês para facilitar mas amanhã até o final do dia a gente manda isso para vocês junto com o contato dela e quem tiver mais perguntas consegue falar já com ela diretamente mas Isabela então só para finalizar que teve bastante gente que comentou sobre questões de horário de trabalho demanda que você fica recebendo durante o dia talvez algumas percepções que as pessoas tenham em relação em relação ao home office e uma das perguntas é queria saber mais sobre a sua experiência junto aos executivos no sentido da quantidade de demanda e quais foram as suas estratégias para demonstrar aos executivos que o nível de produtividade continua o mesmo em caso ou até aumenta quando você está em home office legal essa pergunta porque outro dia me perguntaram assim no Instagram como eu faço para eu ter a rotina comum de antes e eu falei depende do que é comum porque às vezes a gente acha que aí eu estou mostrando eu estou lá sentada na minha mesa posso não estar fazendo nada do meu trabalho posso estar ali fazendo nada do meu trabalho mas eu estou ali sentada na minha mesa então as pessoas estão me vendo que eu estou ali na minha mesa então eu estou trabalhando mas não é assim e muitas empresas que já adotavam o modelo de remoto mostra muito mais isso de questão de produtividade do que em si olhar na quantidade de tarefas mesmo sabe então eu vejo não sei quem aí tem executivos que viajam muito passa muito por esse tipo de problema às vezes eu ficava assim às vezes eu ficava um mês sem ver o executivo que eu assessorava aí eu ficava nossa você vai achar que eu não estou fazendo nada aqui sendo que estou aqui gerindo a agenda estou aqui fazendo tantas outras coisas então é super legal você realmente ter essa clareza se você quiser montar esse quadro no no asano no trelo enfim é legal porque ele vai ver tem executivos que não acham legal confiam não querem saber mas para quem para aquele que gosta mais de controlar é legal você compartilhar porque ele consegue abrir uma lista de concluídos né e passar isso para ele é legal você às vezes fazer um overview com ele assim também é uma coisa que eu fazia às vezes com esse executivo que eu assessorava que eu mandava assim para ele é oi plano tudo bem hoje eu agendei isso hoje eu fiz isso hoje eu fiz aquilo você listava as coisas que eu fiz né lógico que não destrinchado né é tipo ah tipo assim eu fiz dentro da tarefa 1 tinha A, B, C e D eu não contava para ele o A, B, C e o D mas eu contava a tarefa 1 né e aí eu falava fiz isso X e plano Z você deseja mais alguma coisa? entende? tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? porque você mostra que você já entregou uma tarefa e que você está apta para mais está liberada para mais entendeu? eu acho que é muito mais uma questão de diálogo que às vezes a gente não tem né às vezes a gente não conversa com o nosso próprio chefe eu acho tão engraçado assim e a reunião diária pode ser uma questão legal também não sei se você chegou nesse ponto que eu quando eu estava falando da reunião diária que é falar o que você fez o que você vai fazer até a próxima reunião que vocês vão fazer e as dificuldades que você encontrou então pode ser uma boa você fazer isso ou você fazer o quadro realmente conversar com o seu executivo mesmo qual que é a melhor forma de você fazer um follow up das tarefas que eu estou desempenhando o que você acha melhor? pergunta para ele mesmo sabe que às vezes você vai montar um quadro na zona vai marcar ele aí ele vai olhar para aquilo ele não vai entender nada e não vai fazer sentido nenhum sabe então é legal realmente você ter essa clareza conversar com ele de qualquer melhor forma para você fazer dessa melhor forma e aí ele entender ver que você está desempenhando o seu trabalho e realmente ver que você está produzindo mesmo de casa ótimo obrigado Isabela obrigado pela sua palestra acho que foi bem esclarecedor eu vi bastante comentários do pessoal que gostou obrigado a todos que participaram eu vi bastante gente perguntando também sobre questão de certificado de participação nesse webinar então quem precisar desse certificado é só mandar um e-mail para esse e-mail que está na tela de vocês integração arroba akbrasil.com solicitando o certificado que a gente envia para vocês e a gente tem na câmara também uma plataforma no nosso site sobre as dúvidas que as empresas e os nossos colaboradores e as nossas empresas associadas podem ter sobre o covid-19 então quem quiser acessar tem uma série de perguntas e respostas com vários materiais dos nossos próprios associados e que nem eu comentei no começo esse webinar é parte de uma série de webinars que a câmara está organizando então vocês entrando no nosso site vocês conseguem ver todos os nossos próximos webinars que a gente vai ter até o final de abril e daqui a pouco a gente já vai ter os de maio também lá disponíveis para vocês se inscreverem e participarem então obrigado Isabela de novo espero que você tenha gostado também de participar com a gente obrigado a todos que participaram e espero ver vocês uma próxima vez boa noite obrigada a todos pela presença e muito obrigada a câmera pelo convite tchau tchau gente tchau tchau tchau